Olá, olá meus ursinhos carinhosos, hoje eu quero dizer para vocês que eu vou fazer polêmica, eu sou contra a Lava Jato, é, eu sou contra a Lava Jato, eu sou esquerdopata, entendeu? Eu sou contra a Lava Jato pelo seguinte, porque ela está criando mais prejuízo do que resolvendo problemas. A gente teve aí uma notícia que a Lava Jato devolve 11 bi, mas ninguém fala que por causa da Lava Jato, a Petrobras, antes dos credores americanos pedirem alguma coisa ou entrar na justiça, a Petrobras falou, vou dar 10 bilhões para vocês, vocês ficaram sabendo que a Petrobras decidiu dar 10 bilhões para credores americanos? Tipo, ó, não entra aí na justiça contra mim não, ó, se você for entrar, não entra, porque você já sabia que ia entrar no mercado de Bolsa de Valores que era de risco, mas você perdeu dinheiro, então, porque você perdeu dinheiro, eu vou dar 10 bilhões para você. Você entra numa Bolsa de Valores, você já não sabe que você está entrando no mercado de risco? Aí todo mundo, você já pensou, se todo mundo que perde dinheiro na Bolsa de Valores decidisse pedir 10 bilhões? Pior que eles nem pediram, a Petrobras deu. Está lá querendo dar, aliás, né, não sei se já deu, mas já se prontificou a dar. Aquele escândalo que teve da América Online aqui no Brasil, no Brasil não, foi no mundo, né, eu acho que ela declarou alguma coisa errada lá nos Estados Unidos e quebrou. Você já imaginou se todo mundo que investiu na América Online quisesse 10 bilhões? Você entra no mercado financeiro, mercado de ação de Bolsa, de bens capitais, sei lá o quê, você já sabe que aquilo ali está, que aquilo ali é perigoso. É a mesma coisa, eu vou investir em Bitcoin, aí quando cair o Bitcoin eu vou lá na justiça pedir 10 bilhões. Eu já não sabia que aquilo ia cair, que aquilo pode cair. Ah, mas você está falando de boca, você está falando porque você se informa em blog de Esquerdopata. Ó, blog de Esquerdopata, G1, tá? Olha só a notícia aqui do G1. O impacto da Lava Jato no PIB pode passar de 140 bilhões. Isso em 2015, tá? Em 2015, hein? Imagina em 2018, meus pequenos pimpolhos que assistem aí meu canal. Agora vem aqui, ó. Vem nesse quadrinho aqui lindo, ó. Perdas, segundo o G1, né? Matéria no G1 aqui. Perdas, 142 bilhões. Vou até ignorar a vírgula aqui. 142 bilhões e 600 milhões. Perdas, né? Produção de 1,9 milhões de... Redução, desculpa, redução de 1,9 milhão de empregos diretos e indiretos. Queda de 22 bilhões em salários. Diminuição de 9,4 bilhões em arrecadação de impostos. Né? Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. E tem quem apoia. Ah, mas não tem que prender os políticos corruptos. Tem que prender todo mundo que é corrupto. Mas a Lava Jato, pelo que eu entendo, a Lava Jato é um meio das instituições americanas a fazerem com que use o problema que a gente mesmo criou a favor deles. Por exemplo, ó, eu tenho lá no Brasil a Odebrecht. A Odebrecht competia com empresas americanas. Então, a gente sabe que lá no Brasil, né? Nós temos a Petrobras, que não é americana. Temos a Odebrecht, que não é americana. E elas estão competindo com nossas empresas, passando na frente das nossas empresas. Vamos usar, então, a arma que eles deram pra gente, que é a corrupção. Olha, seu governo tem corrupção, viu? Seu governo tem corrupção e eu quero suas empresas. Ou você me dá essas empresas aí, ou eu acabo. Alguém já viu o Lava Jato lá dentro dos Estados Unidos acabar com as empresas americanas dos Estados Unidos? Ai, mas as empresas americanas dos Estados Unidos lá não... São incorruptíveis. Veja o caso aí do que aconteceu com a América Online, com a Chevrolet. O escândalo lá do imobiliário que aconteceu nos Estados Unidos, eles são incorruptíveis, né? Então, eles pegam, eles usam erros que a gente fez aqui. Não estou dizendo que aqui não tem a gente pra ser punida, tem. Mas eles pegam lá de erros pra atacar as nossas empresas e acabar com a concorrência. Eles ganham o título de bonzinho. Os Estados Unidos não são bonzinhos. Deixa eu ver aqui um... O meu site mesmo. Eu publiquei isso. Lá os americanos lá admitindo. Né? Admitindo aqui que ajudaram. Essas operações, Lava Jato, essas coisas aí. E de forma que eu acho que nem irregular era, ó. Esse cara aqui, ó. Kenneth Blanco elogia promotores que ganham um processo contra a Lula graças a acusações que ele teria recebido propina da OAS em troca... Teria. Você vê que o verbo é sempre teria, né? Da OAS em troca de favorecer a empresa para ganhar contratos da Petrobras. Kenny poderia citar também que o mesmo juiz que deu essa condenação dos promotores a Lula também fez uma afirmação um tanto confusa. O que ele afirmou? Esse juiz jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem devida para o ex-presidente. Isso foi o que o juiz Moro escreveu, tá? Esse cara aqui é americano, né? Elogiando lá porque as parcerias excepcionais para combater a corrupção... Esse cara aqui praticamente ele dedura que a Lava Jato foi aí feita e ajudada pelos Estados Unidos. É só você procurar aqui, ó. Essa stream aqui, ó. A C Brasil Listens. Lições Brasileiras, sei lá. Você vem aqui e procura isso aqui, ó. Aí você vai ver. Então como é que eu vou ser a favor de uma operação que diz que está caçando a corrupção e está acabando com os empregos no Rio de Janeiro? Você acha que essa violência que está no Rio de Janeiro aí aumentando é por causa da insegurança simplesmente? A pessoa não tem nada o que comer, não tem emprego, não tem nada. Ver todo mundo com celular caro na rua, nos bairros ricos. O que a pessoa vai querer fazer? Hã? Não tem oportunidade, porque o mercado é assim. Vocês falam, ah, e deixa que o mercado se resolve, né? Os neoliberaloides aí. Deixa que o mercado se resolve. Quando alguém cair na rua doente porque não tem alguma doença, que se foda. Você vê lá um cara que tem ambição, mas a ambição dele ele não sabe onde jogar. De repente ele vê gente rica passando perto dele, vê gente com carrão, vê gente com celular, vê Neymar, vê Messi por aí. E o cara fica revoltado. Não é todo mundo que nem eu. Por exemplo, eu não tenho muita ambição com um negócio de dinheiro, mas tem quem tem. O cara vê isso, não consegue oportunidade de emprego, não consegue nada. O crime ali pega essa pessoa fácil. Mas fácil. Você vai lá, vende algo ilícito e você vai ganhar um dinheiro bem maior do que ficar aí. É claro que o cara vai fazer coisa errada. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas os mais ambiciosos vão fazer isso. E vocês não podem criticar as pessoas ambiciosas porque os grandes empresários também são pessoas, como eu posso dizer, ambiciosas. Só que cada um teve um lado diferente. O ladrão, o traficante, aquele cara lá cruel, ele também é agressivo e ambicioso, só que ele está no lado errado. O empresário também é agressivo e ambicioso, só que ele está no lado correto. Então você tem aqui 142 bilhões, isso em 2005, de perda, segundo a matéria do G1. Redução de 1,9 milhão de empregos, 1,9 milhões de empregos. É queda de 22 bilhões em salários e diminuição de 9,4 bilhões em arrecadação. Somado isso com o Temer, a reforma trabalhista do Temer, que prevê que a pessoa pode ganhar muito pouco a ponto de não poder colaborar com a Previdência Social, você já viu o estrago que isso faz. Então por isso e por outras eu sou contra a Lava Jato, porque isso aqui não é brasileiro, isso aqui é coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você pode pesquisar aí, no mundo inteiro ele tem cultura de destabilizar lugares pobres em nome de petróleo. Tem petróleo, os Estados Unidos vão lá tentar desestabilizar, ou as grandes potências, não só Estados Unidos, Inglaterra, esses outros locais aí que adoram petróleo, eles vão lá nas nações mais bobas, otárias, e vão lá desestabilizar o local, para que eles peguem todas as nossas riquezas. É só vocês procurarem aí no Google. Então, é, teve um cara lá, inglês, que ele fez um lobby, para ganhar um trilhão de isenção. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É, inglês, lobby, trilhão, isenção, shell. Eu não vou conseguir achar agora, mas teve um lobby inglês no Senado, mudou regras do pré-sal. Tá, teve alguém lá, eu não vou procurar aqui agora, que fica difícil para eu falar, eu tenho que fazer esse vídeo rápido. Mas teve alguém lá no, deixa eu ver aqui, teve alguém lá na Inglaterra, que fez um lobby. Lobby é ficar convencendo, né, a pessoa de fazer um projeto que o ajude. E o cara conseguiu lá um lobby de um trilhão de isenção e impostos, né, para pegar o pré-sal. Se a Lava Jato não tivesse existido, isso não ia acontecer. Eu não queria usar aqui, blog de esquerda, porque aí vão falar, ah, isso é coisa de blog de esquerda, né. Mas aqui tem a folha, ó. A folha não é de esquerda nem um pouco. Reino Unido fez lobby no Brasil por shell, BP e oil, estátua oil. Deixa eu ver aqui. Enfim, gente, pesquisem aí que vocês vão ver, tá. Que o inglês lá, não sei lá, fez um lobby com nossos políticos aqui, para ganhar isenção. Para ganhar isenção de um, aí, alguns trilhões para explorar o pré-sal. Tá, isso aí está melhor descrito no The Guardian. Vocês procuram aí no jornal The Guardian que vocês vão ver. Então, assim, gente, por isso que eu sou contra a Lava Jato. Porque ela, para acabar com a corrupção, ela está usando, está trazendo mais, como eu posso dizer assim, mais prejuízo do que a própria corrupção. Ou seja, imagina que você tem uma casa. Aí, você descobre que nessa casa, que nessa casa aí, você tem uma pulga. Uma única pulga. Aí, para acabar com a pulga, você coloca fogo na casa. Você acabou com a pulga, mas você também acabou com a casa. Ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Gring, Helms, Mid, Brazilian. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, que agora eu fiquei encafifado. Aqui, achei, fucei, fucei, achei. Porque eu não vou pegar um blog de esquerda, porque vão falar, ah, porque é de esquerda. Ó, o The Guardian. Mostra que esse cara aqui, ó. Essa lindeza, que dá até vontade de fazer o sexo com ele, né. Parece que ele lavou o cabelo com sabão em pó, coitado. Esse cara aqui fez lobby com políticos americanos para ganhar aí trilhões de isenção de impostos, tá. Para as petroleiras virem aqui pegar tudo. Agora imagina, se tivesse o Lula como presidente e não tivesse Lava Jato. Será que esse homem aqui conseguiria ter êxito no que ele fez? Será que ele lograria êxito? É uma coisa para se pensar. Então, por isso que eu sou contra a Lava Jato. A Lava Jato até hoje não toca em gente do PSDB. O Sérgio Moro, pai do Sérgio Moro, foi um dos fundadores do PSDB. Então, você provavelmente não vai ver ninguém, o juiz Moro, investigando ou indo atrás de alguém do PSDB, como ele vai atrás de alguém do PT. Vejam aí o exemplo do Aécio Neves. Então, gente, por isso que eu sou contra a Lava Jato e eu acho que todos vocês deveriam ser, tá. Se vocês tiverem amor ao emprego de vocês. Querem resolver o problema da corrupção? Resolvam, mas não precisa destruir o Brasil para você combater a corrupção. Tá bom? Tchau.